Fundação Telefônica Vivo apresenta A experiência que vamos mostrar hoje discute, entre outras coisas, o espaço escolar. E amplia o conceito de educação, propondo uma cidade-escola. Fundada em valores como sustentabilidade, ética, amor à escola, afirma o afeto como necessidade fundamental para que a educação aconteça. A cidade-escola AIME está sendo construída como um espaço de experimentação e compartilhamento de novas práticas em educação. Não se trata de uma escola formal, mas de uma experiência complementar à educação escolar, que busca inspirar novas práticas. Eles trabalham com o desenvolvimento da consciência, tanto das crianças quanto dos adultos, e incentivam a parceria entre eles. A intenção é tornar as crianças parceiras dos adultos, criando uma troca que é muito benéfica para ambos. A AIME. Essa palavra significa compartilhar na língua dos antigos. Dentro da AIME, as crianças e adultos aprendem a compartilhar e conviver, através de oficinas que os conectam uns com os outros e com a natureza. A intolerância, a violência, são desafios da escola em todo o mundo, porque são os desafios do mundo. Precisamos encontrar formas de acessar os afetos de professores e alunos. Precisamos aprender a lidar com esses afetos, para caminharmos em direção a uma cultura da paz. A AIME. Busca isso. 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 Acho que é esperança para uma educação nova e para a vida das pessoas. A AINE é um espaço de referência em educação que está sendo construído em uma mini cidade, por isso é cidade-escola, e também porque a gente quer que a escola seja a cidade, seja fora dos muros. Nós queremos ser uma escola para inspirar as outras escolas, uma escola para seres humanos, não para crianças. Para seres humanos de seis aninhos, cinco aninhos, quatro aninhos, dez, e para seres humanos um pouquinho mais velhos. Todos precisam de alguma forma de algo. É uma escola como deveria ser, porque ela não é uma escola tradicional, porque as pessoas acham que nas escolas tradicionais a gente fica lá metade do período e eles acham que o nosso cérebro funciona como gaveta, só que o nosso cérebro não são gavetas. A gente não funciona matemática ou português, é tudo junto. E para a gente entender isso, a gente tem que se entender em primeiro lugar, que é o que há em empresa, que a gente se encontre em primeiro lugar. A educação precisa de conexão com a natureza, precisa enxergar o ser humano como um ser integral, precisa trabalhar os vários aspectos da nossa humanidade, não só o cognitivo, mas também o emocional, o espiritual. Acho que tem esse olhar da pessoa como um todo. E eu acho que essas outras partes são muito importantes. O contato que nós temos aqui, enquanto escola e dentro da natureza, desperta em nós a nossa natureza. Eu acho que falta nas escolas e a Aine nos dá esse suporte de pensar um mundo diferente. Um mundo em que a gente não fique só em sala de aula, em que a gente proponha que os alunos parem para pensar, mas que aquilo não frutifique numa nota, num conceito, num passar de ano. Que aquilo seja uma atividade em que eles participem, em que eles se conheçam e que eles conheçam e identifiquem o meio ambiente. O que nós fazemos é mais um aprendizado como uma forma de viver, que é essa forma de viver em comunidade, de aprender em comunidade. Que é muito diferente do que ir em uma escola, aprender. A Aine como escola, existe uma escola física, mas nossa vida é uma escola. Nós estamos aprendendo o tempo inteiro. Visitei 42 escolas pelo mundo. A grande maioria numa viagem de moto do Alasca até o Brasil, visitando escolas pelas Américas. E a Aine é resultado da minha faculdade interna, minhas cadeiras internas. E é o resultado prático de muita pesquisa pelo mundo. Tão louco assim, que não pode ser, né? Então eu pesquisei muitas propostas pedagógicas nas Américas e na Europa, muito fundamentadas, e que não são projetos, estão funcionando. Tem uma vibe mesmo, um campo, uma energia que te leva para um aprendizado. E ao mesmo tempo, eu acho que ela tem uns princípios que dão muita abertura para esse aprendizado, seja ele da forma como for. Em primeiro lugar, ela preza que a gente faça uma renovação do nosso ser. A gente, primeiro, a gente tem que entender o que nós vamos entender o mundo, que é o que as pessoas tradicionais não fazem. E aí também a gente trabalha com a terra, que é o que as pessoas perderam nisso. A gente trabalha com a terra, que é a essência da nossa vida. E também a essência de tudo, a primeira célula, o que ela fez foi compartilhar, compartilhar conhecimento. Então, acho que basicamente a metodologia é essa, que a gente ensina com amor. A horta, para nós, não representa apenas uns canteiros com alfacezinho, com tomatezinho. A horta, para nós, representa toda uma biodiversidade, porque a nossa horta não é composto de apenas uma cultura, duas culturas em canteiros separados. Se vocês forem analisar hoje, a nossa horta está com flores, está com tomate, está com alface, está com rucco. A natureza, para nós, já é o grande professor e a sala de aula. Cada árvore, cada animalzinho, cada borboletinha em si é um professor para as crianças. Muito, muito importante. Eu vou pintar aqui. Quanto será que vai ser embaixo, gente? Acho que o que animais me passam é a sensação de uma realidade diferente, de carinho entre as pessoas que a gente não vê fora daqui, sabe? Essa sensação de todo mundo junto, todo mundo se importando um com o outro. Acho que é isso que eu mais sinto aqui na AINE. Nós recebemos muitos adultos hoje que vêm com os filhos e adolescentes para fazer cursos, vivências de reconexão com a natureza, com a criança interior, de fazer casas, cursos de bioconstrução. Então, nessa história de eles virem fazer cursos, a AINE se tornou algo que no início a gente não tinha tão claro, que é uma escola para adultos, que trabalha muito práticas pedagógicas para professores, para profissionais, para adultos. E as crianças, quando chegam aqui, acabam mostrando para esses adultos que elas não precisam tanto disso, né? E as crianças, quando chegam aqui, acabam mostrando para professores, um professor, um educador, tem muito poder, porque uma acção de amor pode motivar essa criança, esse ser, para cuidar da essência. Então, a AINE, para os professores, ela é uma escola, porque ela nos ensina uma forma alternativa de vivência. Nós devemos, esse ano, começar a receber as crianças em regime fixo, mas há uma regrinha muito bonita da escola. As crianças não podem se desmatricular da escola que estão indo. Nós não somos um contraturno, não é uma atividade complementar. Essa criança, podíamos dizer que ela vai em duas escolas. Por quê? Ela não pode se desmatricular da escola que está indo, porque a gente quer que ela leve essa mensagem, o que acontece aqui, para as outras escolas. Seja escola municipal, estadual, particular. A magia da revolução da educação não acontece aqui dentro, nesse lugar mágico que é a AINE. Acontece da inspiração que a gente provoca nos adultos aqui, e nas criancinhas que levam para a sala de aula a mensagem, na segunda-feira seguinte, para as suas escolas atuais. e nas criancinhas que levam para as suas escolas. Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo. Música 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 Tchau.